Ó, aí a gente tem, eu acho que vai ser adiado, né? Vai, vai. Também tá previsto pro ano que vem, mas esse eu já digo pra vocês que eu acho que vai ser adiado, mais de por cento. Esse ano, né? Esse ano. Black Mytho Kong, aquele jogo chinês lá e tal. O Kong! Cara, esse jogo me parece ser uma armadilha tão grande. Então tá com caras. Nossa, mas esse jogo não tem a história que o governo chinês investiu? É, mas é tudo quanto é jogo grande da China assim, né? Sim, sim, o governo chinês tá investindo em um setor de games, de modo geral, assim. É, eu confio nesse jogo, eu não acho que é armadilha não. É, eu confio na área, porque tá incrível. É, mas não acho que sai... Eu acho difícil que saia em 2023 também, porque ele também deu uma sumidinha, né? Ele fala as plataformas dele, porque... Play 5, Series X, 1, Play 4, Play 4... Então, é isso que eu ia falar, ele tem cara de jogo de nova geração só. Aqui tá Play 4 e Xbox One. É, isso mesmo. Play 4 e Xbox One. Então, é isso que eles têm que mudar, porque o jogo é muito grande pra Play 4, cara. Play 4, 1, Play 5, Series X, SPC. Olha isso aí. Não, isso pra mim é bizarro. Ainda essa é a previsão, né, Gui? Pode mudar. Esse jogo eu tô hypado pra jogar, cara.